Este vídeo é um oferecimento do condomínio pronto para morar, Virladio da Torre. AgroPet, Criedade, Disque e Ração. Nós somos a equipe do CAPES, que é um centro de atenção psicossocial, é um equipamento da saúde mental que substitui as internações de hospitais psiquiátricos. Nós estamos aqui com alguns pacientes que fazem parte da Oficina de Música, que é uma atividade desenvolvida pelo psicólogo José, por mim. Temos de voluntário o seu Idico, que é o pai de um dos pacientes. Temos uma parte só das pessoas aqui, outra parte me deu para aparecer hoje. E eu agradeço a oportunidade que o Supermercado Pereira está dando para a gente apresentar o nosso trabalho como forma de uma reabilitação psicossocial, está integrando a família, os pacientes na comunidade, trazendo de volta eles ao convívio da rotina da comunidade, do município aqui de Piedade. E eu agradeço a participação da Maria, do Sr. Francisco, do Samuel, da Bete, do Reginaldo, do Vidael, da Dona Olga, da Maria dos Prazeres, do Sr. Benedito, e do pessoal do CAPES, da Arlene, da Thais, do José, que sem esse trabalho não seria possível. E principalmente a Odilene que trouxe a gente para cá hoje. E uma das coisas mais importantes da reforma psiquiátrica é isso, é eles estarem de volta ao convívio de todos. Eu agradeço a participação de todos. Amigos, estou aqui com Odilene Ferreira, ela é terapeuta ocupacional da Prefeitura e é uma das promotoras desse evento que está tendo aqui no Pereira. O que é esse evento? Então, esse evento é a base de melhor rural dos centros de interação psicossocial do CAPES II, que é um serviço sustentivo em saúde mental, sendo importância para a população de Piedade, onde a gente vê o que aumenta muito de serenade, e presta uma oportunidade às pessoas como que estão nos ligadas. E são quantas pessoas que são, o que que são, pacientes do grupo, são usuários? São pessoas que tiveram 8 óleos de novo tratamento psiquiátrico e tantos de outros tratamentos psiquiátricos. Se você tem algum caso, alguma coisa similar, você pode tomar o seu caso? Sim, o CAPES é um serviço de contas abertas, qualquer pessoa que tenha algum problema em relação à alimentação mental pode buscar o seu serviço. E isso pode estar a inserção desse usuário no serviço. Muito bem, e agora então nós estamos demonstrando o café da manhã, oferecendo pelo Pereira, aliás, foi muita gentileza da parte de Pereira que fazia isso, né? E agora aí o pessoal aqui, como é que fez, falando de bebe, né? Que daqui a pouco precisa, falando de qual que tem o café da manhã. Então é isso, mas muito obrigado então pela sua participação, Parabéns, parabéns às professoras envolvidas no projeto e espero que ano que vem ainda continue mais ações similares, né? É isso aí pessoal, obrigado a todos e tudo de bom. Olá amigos, eu sou o Rogério Araújo, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, não deixe de curtir o nosso vídeo, também inscreva-se no nosso canal, assista nossos vídeos anteriores e participe do nosso grupo de discussão do Facebook. Muito obrigado a todos e tudo de bom. Obrigado. Obrigado.